O que você está fazendo aqui, Bruno? Eu sinto muito pelo incidente. Incidente? Me disseram que você conhecia paciente. De onde? Da faculdade, mas tem muito tempo isso já. Não mente, Bruno. Me falaram até que vocês já namoraram. Não, namorar não. A gente teve um rolinho, uma coisa boba. Deve ser difícil, não é, pra você? O que, por exemplo? Difícil de quê? É, reencontrar agora sua ex, perder ela, né, a vida dela nas suas mãos. É difícil pra todos nós. É, eu não... Eu não imaginava, nem imaginava reencontrá-la. Ainda mais passar por essa situação de... Foi uma cirurgia muito simples. Foi uma grande fatalidade. Mas você acredita em mim, não acredita? Claro. Eu só fiquei com uma dúvida. Você descobriu que ela era alérgica à medicação antes ou depois dela ter te indiciado por abuso? Não, mas eu não... Não, Bruno, deixa eu falar. Nada passa desapercebido. Ainda mais hoje, que todo dia tem alguém querendo processar o hospital. Você acha mesmo que você ia fingir cometer um erro tão idiota e eu não ia nem olhar, não ia pesquisar sobre você? Não, você... Deixa eu falar. Sabe, eu tenho tempo de carreira demais pra perceber remorso nos olhos de cirurgião que pede paciente. E eu olho pra você e eu não vejo nada disso. Você tá fazendo falso testemunho. Você tá julgando um profissional sem ter base, sem ter provas de nada. Eu sei que eu tenho que respeitar teu cargo, a hierarquia do hospital, mas parece que a senhora tá vendo muita série. Muito house. Que série que a senhora tá vendo, médica? E tá trazendo pra cá? Você acha mesmo que eu teria coragem de matar alguém dentro do meu ambiente de trabalho? Eu não sou louco, doutora. E nem eu. Nem eu sou burra, né? Você acha que eu não sei que você tava perseguindo ela? Que você tentou abafar de tudo quanto é maneira a sua acusação que ela fez contra você? Você usou dinheiro do hospital. Você usou o nosso prestígio. Você ligou pra ambulância. Você pediu pra trazerem ela pra cá. É coincidência demais? Não sei se é coincidência demais. É a vida. E daí? A senhora me pegou? Você tá confessando. Tô. Eu fico me perguntando como é que você conseguiu convencer o chefe da cirurgia a deixar você operar essa mulher. Não, e como é que você continua aqui operando? Essa é a sua dúvida? Nossa, doutora. Tão simples. A filha dele, caçula, de 17 anos, tá grávida. Do que que você tá falando? Eu sei que a senhora sabe muito bem do que eu tô falando. Eu só vou falar do que eu combinei com o chefe de equipe. Se ele deixasse eu operar essa vagabunda e os outros pacientes, eu contaria pra ele quem é o grande pai de família. Eu acabo com você antes. Eu adoraria ver essa cena da senhora acabando comigo. Mas a senhora acha que seria triste demais pros seus filhos? Manchete de jornal. Doutor Bittencourt foi preso junto com o doutor Bruno. E foi, doutora? Você não se atreveria? Será que não? O que foi? A senhora parece que tá um pouquinho sem fala. O que houve, doutora? O que houve, doutora?